E aí pessoal 3.000 conta aí ó a pintada viu E aí E aí E aí E aí E aí E aí 3.000 conta aí E aí pessoal Tem uns do Brasil aqui pessoal a gente encontrou aqui ó Tem 3.000 do Brasil aqui ó Olha a qualidade aí pessoal 5.000 qualquer um é gente pô 5.000 reais aí pessoal E essa vaquinha é tua? Tá com umas vaquinhas? Rota 2.600 Rota 2.600 Olha aí pessoal Você quer deixar o contato? Diga aí Diga aí 88 47 2146 Fala com Fala com o Luiz da Luciana É isso aí Valeu Luiz obrigado viu Interessado aí pessoal Não indo do Brasil ó Só ligar pra ele aí viu 5.000 conta aí Olha a qualidade aí pra vocês viu Olha Opa Olha a massa É massa pronta com garantia pessoal Olha a massa pronta com garantia pessoal Tá pedindo quanto? 9.200 9.200 Olha pessoal 9.200 viu 9.200 aí ó 9.200 aí ó Olha a da bonita aí Vou mandar um alô É de onde Didi? Lá da Itã Lá da Itã Lá da Itã Vocês querem deixar o contato ou só na feira minha? Só na feira minha Tô na feira né? Valeu viu Pode mandar um alô aí Vou mandar um alô Pedro aí pra todos os inscritos do canal né E pra toda a vaquerama aqui do Turral aqui Na feira Com certeza vem Um abraço a todo mundo aí Toma de afogados Oi Que bom pra você Que você faz um belíssimo trabalho aí Eu acompanho diariamente toda quarta-feira Esse aí que meteu o nome é? José Cordeiro José Cordeiro é isso aí Valeu Valeu viu Deus abençoe Obrigado aí viu Olha mesmo aí Parabéns João Um abraço pro pessoal lá do São João São João Tô no seu nome Valeu viu Valeu Valeu Rota boiada nela agora aqui Boiada bonita E aí meu patrão tudo bom? Tá pedindo quanto nessa boiada? Pedindo 12.200 12.200 pessoal olha Do mesmo 12.200 12.200 Massa pronta de carro Arado Pra tudo né? Vai pessoal Cultivemos com dois KFD nesse ano Semana todinha Boiada pronta pra trabalhar né patrão Boca lei Olha aí pessoal Boiada bonita viu Primeiro 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 Olha meu patrão Obrigado aí viu Olha pessoal Mais outra pareia aqui ó Mais outra pareia aqui nela Olha aqui ó Olha aí Tá pedindo quão acê pô? 7.000 7.000 7.000 Olha pessoal 7.000 Ia măs de cá Olha pessoal Ia măs de cá Ia măs de cá Ia măs de cá Ia măs de cá Bene Valeu Vâ Why Miljoy iments Amigo A coûte Tá bom mesmo né Primeira de luxe E aqui é 5 mil. E aqui 5 mil, pessoal, olha aí. Aí. Pra me machucar, levar a coisa. Mandar um alô aí pra aquela... Mandar um alô pra turma lá de Teixeira. Lindão. É isso aí. Que comigo nós estamos por lá. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu. Deixa eu ver esses dois pequenos aqui de novo. Olha aí, ó. Aí estão pedindo quanto, né, lá? Quatro e duzentos. Olha, pessoal. Quatro mil e duzentos tem um preço pra negociar ainda, viu. Olha aí. Quatro mil e duzentos tem um preço pra negociar. É isso aí. Valeu aí, viu. Olha aí, meu irmão. Olha aqui. Tá bom mesmo, né? É irmão do Adacino, hein. É irmão, é parecido demais. Valeu aí vocês, viu. Valeu, filho. Olha esse piseiro aqui, ó. É. Compra essa agora pra gente, ó. Tu comprou, tá vendendo. Quanto? Dois e trezentos. Dois e trezentos. Olha, vocês podem comprar agora. Dois e trezentos aí, ó. Dois e trezentos aí, ó. Bem mansinho, viu. Olha aí, bezerro manso aí, ó. É isso aí. Valeu aí vocês, viu. Valeu, meu irmão. Olha, olha. Olha. Só um rio de um bíblio. Vai dar um rio de um barrio. Vou pegar um rio de um barrio aqui, ó. Vamos ver essa parede ali, pessoal. Tem uma parede bonita ali. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Dois e trezentos lindos aí, ó. Dois e trezentos lindos aí, ó. Olha aí, comprou essa pareia. Olha aí. Cadê o Cristiano? Olha aí, João Vitor aí, lá de atacar. Compre essa pareia aí, pessoal. Valeu, João Vitor. E pessoal, vamos continuar aqui, né? Essa pareia aqui a gente tava. A gente pausou. Teve engajada ali. A gente tá no pé da ponteira. E aí, meu irmão? Tá bom mesmo? Duas coisas lindas aí, pessoal. Olha aí. 9.200, hein? É de neto, hein? É de neto. Olha aí, pessoal. 9.200. Olha aí, ó. Boiada massa, viu? Nossa amiga neta aí, ó. Já puxando o tambor d'água. Linda, viu? Valeu, João Vitor. Obrigado, viu? Tem essa aqui, ó. Os cabalais daqui, eles cabam pro coiocas. Não, né? Vai sair com o tambor de carro, ele tem que descer pra ele falar. Deixa eu ver o preço dessa. E tem essa aqui? Esse do rapaz aí, era minha, mas... Sabe quanto é que tá pedindo não? Eu não. Olha aqui. Rapaz, saiu, pessoal. Olha, pessoal. A gente encontrou aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixe-me vender 8.300. 8.300. É. Não, rapaz, sai. Vê? Vota assim. Olha a pareinha aí. Tá pedindo quanto, patrônio? Essa pareia? 8.500. Olha, pessoal. 8.500 aqui, ó. 8.500. Já vai lá, mas se atingir no carro? Massa de carro. É, massa de carro, viu, pessoal? 8.500 aí, ó. Que lindo. Valeu, obrigado aí, viu? Deixa eu ver essa outra aqui, ó. Tá pedindo quanto aqui, gente, pô? E aí, tá bom? É, pedindo 8.500. 8.500, hein? Vai, pessoal. Tá 8.500 aqui, ó. É, massa de carro. 8.500 aí, pessoal. Vou deixar bem direito pra vocês verem. É isso aí. Olha, amigo, obrigado, viu? Olha, pessoal. Olha, essa outra também aqui do amigo aqui, ó. Tá pedindo quanto, né, lá? 6.000. 6.000. Nossa, pronta. Olha, pessoal. É, massa de carro, viu, pessoal? Já puxa o tambor d'água, não? Puxa. Aí, ó. Nossa, pronta aí, viu? É isso aí. Valeu, amigo. Obrigado aí, viu? Poxa o abraço aí, viu? O que? O que? Oi. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Olha aí, tá, luta. Vale, porra. Passar direto aí, rú. Oh, oh! Ixi! Vá lá! 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 Vá! 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 Tem que ser ligeiro, viu? Vá! Desceu, pessoal! Desceu, Mauro! É isso aí, pessoal! A gente vai encerrar mais um vídeo pra vocês! Vamos ver isso aí! Vamos cegar! E aí! Deixa eu descer aqui pra nós ver aqui, pessoal! Vá! Vamos ver aí, Paz! Obrigado! Vamos ver isso aí! Vamos aí! Ué! Corra muito comprida, né? Vá! 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 Ixi! Cadê o carro, né? Vou achar aí na carregadeira, bota aí. Vai levar pra onde? Ó o gato brava aí, bota. Ó o biseu brava. Bota o seu rei de cabelo pra ali, né? Bota o carro aí. Já que ele vai botar a chave, não bota aí na carregadeira agora, né? Não bota aí na carregadeira. Ó, já fica amarrado ali que é pra carregadeira. É isso aí, pessoal. Feira do Gato Tabira toda quarta-feira. Se inscreve aí no canal. Pedro Florença.